Bora começar mais um vlog? Não, não vai ser aqui no estúdio, vai ser na rua, é a continuação daquele que eu tava escolhendo meus looks de Natal e Ano Novo. Falando nisso, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, vou deixar o link aqui embaixo da primeira parte. A enquete ainda tá na comunidade pra vocês me ajudarem a escolher o look de Natal e Ano Novo, certo? Você vota no vestido que você mais gostou, não esquece, assiste e vota. Bora pro fim do vlog, Marcelo? Segunda parte, que fala o Marcelo escolhendo as roupinhas dele. Faz um rinho, deixa like, comenta e compartilha, hein? Gente, olha que maravilhoso esse casaco. Olha até onde ele vai, até o pé da Calvin Klein. É fake, tá gente? Pra quem tá se perguntando, tá escrito aqui, é fake. A pele dele é fake. Só tem esse, small. Ele tá R$ 119. Ele era... Ah, tá sem o preço aqui. Mas aí devia ser carinho, viu? Nossa, maravilhoso. Sofia ia amar. Vou experimentar. Olha, que maravilhoso. Olha o detalhe da pele no ombro. Tem um capuz. Olha o tamanho desse capuz. Esse é o small. Pra mim ficou, acho que, um pouco curto na manga. Tá vendo? Mas pra Sofia dá. Pior que não, olha. Desdobrei. E aí ele ficou certinho. E aí pra Sofia, se ficar muito comprido, dá pra ela dobrar. Tem o marrom dele também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o marrom. Ah, mas sei lá, preto é preto, né, Fih? Como que você queria? Você queria camiseta normal? É. Ó, essa caça preta tá bonita, não tá? É, eu tenho uma preta. Nova? Nova. Preta eu tenho. O que você tava fazendo lá no canto? Eu tava olhando os sapatos. Mas sapatos você também tem? Você não tem uma camiseta ou algo do tipo? Vamos olhar. Tá bom. Ai, achei um casaco. Eu não vou usar porque não é frio, mas é muito lindo. Tá bom, galera. É 119. Ah, quanto? 119. Não escutei. 119. 119. 119? 119. 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 Eu vou ver se o valor dele tá no outro. O valor real dele. Não tem aí, tiraram, ó. Entendeu? Aí tem um marrom, vou ver. Mas não é bonito, velho? Olha o capuzão dele. Capuzido, né? Eu vou pensar, tá bom? Tá bom. Eu vou ver se o... Eu vou ver se o... É que eu não vou achar mais, né, mãe? Não vai. Eu não sei onde eu vou usar, mas eu não vou achar mais, né? Tá, mas eu achei essa pata que eu te mostrei. Mostrou. O pô você não mostrou. É bonito. É diferente, então, né? É, mas eu tenho certeza que serve, né? Então, é 10. Não é o Victor? Tá vendo? Eu coloquei no pé. Quanto é? 32. Não. É caro, não. Mas eu gostei porque é de velcro, tá vendo? Não. Tá? Marcel, camisa. Vamos ali olhar, tá bom? Tá bom. Ô, você sabia que o Pava Lerdo tem marca de roupa? Não. Aqui, ó. Eu sabia, não. Cactus Man. Cactus Man! Pava Lerdo tá aí. Muito bom, é pra morrer aí, filho. Que da hora. Que da hora, velho. Aqui, outra. Cactus Man. É. Certo? Puta, né? Malha boa. Malha boa. É isso. Então, não, tá indo pra achar a camiseta. Tá de rosca, viu, filho? É que essas camisas, assim, coloridonas, assim, ó. Tá vendo? Eu não uso, velho. Mas você também não usa a camisa. A camisa de botão, você também não usa. Ah, puta merda, viu, mano? Então, vamos pagar esse aqui e vamos lá na outra. Então, vamos. Ah, sabe o que eu não vi ainda? O que? Sapato? Ixi, o sapato é lá do outro lado, eu passei já lixo. Eu quero também ver quanto custa esse aqui. Tá. Será que tá aqui? Será que tá aqui? É o marrom, ó. Ah, acho que devia tá aqui, ó. Hum. Mas, ó, tá saindo, tá arrancando, ó. Ó, 380 dólares. Ah, que bom. Tá vendo? Tá vendo, mãe? Tá por 380. 319. 319. Então, 380 dólares. Certo. É, boa compra, vai. Boa compra. Né? Boa compra. Vamos ali ver o sapato. Olha, gostei daquela malinha. Tá bonita mesmo. É bonita? Aham. Deixa eu ver. Pra quê? Ah, não sei, mas eu gostei. É. É bem bonita, pode viajar. Faz tempo que a gente não vai viajar, não é bem? Não é? Ah, é legal. É bem bonita mesmo. Gostei. Ah, você tá assim, hein? Meu Deus do céu. Tá bom, então. Vamos lá ver o sapato. Olha, gente, se vocês vierem pra cá e tiver que comprar blusa, vem na Burlington. Make a curse. Make a curse. Olha aí, Calvin Klein. Ó, Calvin Klein. Vem na Burlington. Essa aqui, ó. Olha o preço. Esse inferno. Chuta. Quanto era ou quanto era? 79 prata, velho. Não tá. É tudo roupa de frio mesmo. Frio, tá ligado? As que eu e o Marcelo, as crianças, tem, que aquelas tudo igual que a gente foi ver o Victor, eu comprei aqui, mas aquelas é sub-zero. É bem de frio, não é essas mais levinhas, não. Essa aqui não tem preço, é frio. Que essas aqui, assim, ó, é mais levinha, sabe? Essa aqui é pra você desfilar. É pra desfilar. Mas aquela nossa lá é foda. Mas vem na Burlington, que aqui vocês vão achar no preço da hora. Vou lá ver os sapatos. Oi, brega. Deixa eu ver. Desculpa quem gosta, eu acho brega. Bom, apesar que essa é feia, né? Tem umas branquinhas até que mais ou menos. É. Eu não uso não. Achei. O quê? Nossa, mano, que da hora. Hã? Hã? Natal, mano, vermelho, purple, verde. Que marca que é? É a Brutini, mano. Quem? Brutini. George Brutini. Ó, velvete, Fê. É, mano. Velvete. Você não tem esse estilo todo, Fê? Só tem um estilo. Ó, ó, ó os preguinhos do sal. Ó, que esse, hein? Pregado no prego, hein? É, velho. O preço. É, velho, é das antigas. Tem nem preço? 27. Ó. 28 dólares. Vai. Marcelo só achou mesmo o sapato e a bolsa. A mochila. De repente, ele gostou da mochila. Né? Nós vamos lá na outra? Vamos mudar no carro isso aqui ou não? Ai, Marcelo, eu acho perigoso, né? Você acha? Ah, eu acho. Vamos, a gente bota no carrinho. Vamos lá. Né? Bota no carrinho lá dentro e pronto. Certo? É, porque aí já é foda, né? É, a pessoa olha aí. Ainda mais nessa hora, né? É. E, ó, tá quase ninguém, já tá fechando. Nunca aconteceu nada com a gente, mas... 9 horas da noite aqui. É. 11 do Brasil. Não tem. Assim é meio outdoor, né? Ah, eu não curto. Acho muito grande, né? É, muito outdoor, né? Assim, ó, acho bonitinho, ó. É. Eu nunca tive, tipo, uma camisadinha. Não tem do seu tamanho? Eu tenho de uma comprida, não. É, uma de manga curta. Essa aqui é small. Você tem de manga comprida, só que você nunca usou, você sabia? É, sim, mano. Até eu já usei sua camisa. É que manga comprida me dá a suadeira, mano. Essa aqui eu acho que é mais legal. É large, ó. Ué, pega uma large e pega uma média, que eu tô achando essa large muito grande, assim, dos lados. Tem que experimentar. Sim. Média atrás. Atrás. Lá atrás. E? Ali, não é? Não, mas eu não sei se é da mesma, né? Ah, é outra. Não é? Ah. Só tem large. Tem se esmol, tá vendo? Ali deve ter, não? Dá lá. Aonde? Ali, ó, no Guarara. Mano, olha o carrinho do Marcelo. Mano, agora eu achei, né? Olha, tu vai experimentar tudo, hein? Peguei duas calças pra você experimentar. Tem blusa, tem calça, tem camiseta, tem camisa. Porque é só pro Natal, hein? Quando não. Ah, grosso. Ah, grosso. Ó, nossa, que chiqueira. Tá linda essa blusa também. Ficou boa, né? Ficou boa, né? Aham. Me gostei. A calça é muito linda. É. Ficou linda. Dá pra ir assim também. Tá bom. É boa essa também. Mas entre aquela azul e essa. Qual era a azul do Bernardo? Não lembra. Essa aqui. Ah, eu acho que é a azul. Essa. Sem as coisinhas brancas. Que é uma boa. Ó. Ai, que boa essa, baby. Por isso que eu saí do cu da vaca. É, mas é Linho que fala, não? É Linho? É. É Linho Castro Neves? É. Certo. É boa essa. Eu achei mais legal essa do que a outra branca. É? Uhum. Mira de novo. Olha, eu também quis roupa champion. Aham. Eu não comprei. Nossa, que troca. Com o Rebeon, aham. Uma mangarada. Nossa senhora. Acho que você nunca provou tanta roupa na vida. Vamos escolher agora. Já escolheu, né? Vamos ver, Dili. Então, eu achei ela bonita, mas você não gostou? Achei que eu fiquei com um saco de velho. Tá. Caralho. Tudo que nós não compramos no ano, nós compramos hoje. O que a gente costuma comprar, tipo, uma, duas peças. Entendeu? Vamos lá no carro. Vamos. Berê tá lá. Vamos lá. Ó. Então. Vai. Acho que tem 20 anos. Ah, meu Deus. Marcelo. Ah. Eu tava correndo pro outro lado, pra não passar vergonha. Eu não mostrei pra vocês uma coisa que eu peguei. Na verdade, duas. Porque o Marcelo... Essa aqui não é minha, não. Marcelo, você tá no carro errado, inferno. Tudo igual a esse de inferno. Perdeu o carro. Ah, que vergonha. Não acredito que você perdeu o carro, Marcelo. Não acredito que eu tava abriendo. Nossa. Falei pra você que tava na Home Goods. Pô, apertei ali pra abrir a coisa. Não abriu. Falei, ué. Eu olhei a placa, era outra. Falei, puta merda. Eu falei pra eles que eu peguei duas coisas pra mim aí, que eu não mostrei. Ah, tá. Mostra agora. Vamos ver um pouquinho no porta-mata. Uhum. Olha, o carro tava tudo cheio de dedo. Falei, caralho. Meu carro não tá cheio de dedo? É. Uhum. Então, eu vou bater no próprio carro. Aê, porra. Bom. Esse aqui foi as roupas minhas. É. Ele pegou duas calças, duas blusas, cinquenta camisetas. Não, seis camisetas. Cinco camisetas. Acho que foi, sim. A nota tá onde, perna? Eu dei na tua mão a nota. Se eu segura a nota. Caram! Tá aqui. Alguma coisa. Aí, mostra o meu. Ah, eu peguei três coisas. Três coisas. Vamos lá. Um sapatinho. Olha que bonitinho. Que eu queria pegar. Eu queria preto, na verdade. Mas um tinha. Peguei branco que eu achei bonitinho. É, tá bonitinho. Tá vendo? De biquinho mais fino. É. Vintão. Vintão. É. Vou guardar aqui. Já põe lá. Aí. Aí, as duas coisas. É. Essa aqui. Aí eu peguei essa bolsa. Eu amo essa marca. Chama. Não dá pra ver. Mas eu tenho uma. Tá cagada a luz? É. Quer vender lá? Deixa eu ver. Você vindo daqui, ó. Aí a gente consegue... Aí, ó. Não, aí você tá na frente da luz, ó. Tem que ficar de lado aí, ó. Aí, mas mesmo assim não dá pra ler. Tá bom. É isso aqui. Esse inferno aqui, ó. Ela era... Eu nem sei... Quanto ela era na loja? 238. 238. Paguei 129. Essa aqui é a marca dele. Ah, a marca aqui, ó. Dunk. Eu nunca sei falar esse inferno, mas é maravilhosa. É isso aí. Duny Borky. É isso aí. É maravilhosa. É isso. Essa marca. Tem, eu acho que... Essa terceira. É. Uma você perdeu uma carteira, lembra? Ah, verdade. É roubar... Não, perdi. Perdeu. E aí, nunca mais achei. E essa aqui, olha que linda. Essa aqui eu tinha visto na loja, só que achei muito cara. Eu não gosto de Michael Kors. É. Porque eu não... É... Não acho legal o nome, assim, tudo. Olha quanto era na loja. 458. Certo? Eu já tinha visto essa bolsa. Eu tinha amado, mas nunca que eu ia dar 500 dólares. Aí vamos ver, bolão. Quanto vocês acham que nós pagamos? Quanto? Quanto? Quanto vocês acham? Quanto? Não. Menos. É! Acredita, mano. É, filha. Olha que maravilhosa. E é da cor do... A cor de 2020, você sabe, né? É a cor de 2020 azul. Azul clássico. Azul, hora da fofoca? Azul clássico. Caneta azul, azul caneta. Por isso que fez sucesso. Entendi. Entendeu? É, bem legal. Não é linda, Marcelo? Obrigada. Vai deixar você mais bonita ainda, né? Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Tá bom. Põe junto? Pode pôr. Não dá nada, não? Não. Tá batendo, não? Não, pode até em casa. É nóis. Falou, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado. Fala aí se vocês curtiram as bolsas, se vocês não curtiram. Se vocês não curtiram. Se vocês... Focou nóis aqui no estacionamento. Se vocês acharam que tá caro, que tá barato, tá bom? É isso. Tá bom. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.